Olá pessoas, eu sou a Gisele Souza e vocês, seus danados, me desafiaram a criar o quê? Receitas com ovos pro almoço e pro jantar lá na Ava Comunidade. Então estou aqui cumprindo o desafio, vou fazer aqui não só uma receita bem delicinha pra você fazer aí no seu almoço, mas também vou te ensinar uma receita icônica da minha infância que é o ovo recheado. E aí, quer aprender? Então bora! E a primeira receita que eu vou ensinar pra vocês são ovos primavera, que é uma forma muito fácil de você fazer e nutritiva também. Eu vou fazer o seguinte, em uma panela eu vou colocar o azeite, a manteiga, a cebola picada em meia lua e aí eu vou fritar até ela ficar levemente transparente. Aí a gente já pode adicionar a cenoura cortada bem fininha, o grão de bico já cozido, a abobrinha e aí eu vou temperar com um pouco de curry, o sal, o alecrim picado, aí eu vou adicionar também um pouco de água, dar uma boa misturada, aí a gente vai cozinhar por cerca aí de uns dois minutinhos. Aí a gente já pode adicionar o espinafre bem picado, mais um pouquinho de manteiga, uma pitada de sal e aí a gente vai cozinhar por mais ou menos um minutinho. Aí você abre assim um buraquinho pra colocar os ovos delicadamente, pra não estourar a gema e aí a gente vai dar uma temperadinha nos ovos com um pouco de pimenta caiena, sal e páprica doce. E aí você vai colocar mais um pouquinho de água e vai tampar a panela e vai cozinhar em fogo bem baixinho por mais ou menos aí uns cinco minutos, até os seus ovos ficarem no ponto que você gostar. Finaliza aí com bastante salsinha e já tá pronta essa maravilha! E agora partiu a segunda receita que são os ovos recheados da minha mãe. Na verdade é uma inspiração, tá? Porque a receita ela não passa nem pra mim. Essa receita eu comia sempre quando eu era criança com arroz e feijão ou até mesmo ela vendia com petisco de bar e faz sucesso até hoje, tá? Então vamos lá! Numa panela com água quente eu vou colocar os ovos em temperatura ambiente pra cozinhar por cerca de 10 minutos. Aí é só a gente cortar os ovos ao meio, tirar a gema e aí a gente vai colocar todas essas gemas em uma tigela. Aí eu vou temperar com um pouco de alecrim, salsinha, o queijo parmesão ralado, uma pitadinha de sal, um pouco de pimenta do reino e o requeijão cremoso. Aí com um garfo eu vou amassando e misturando pra fazer mesmo uma pastinha. Aí a gente vai pegar essa pastinha e vai rechear novamente ali os ovos no lugar onde a gente tirou as gemas. Aí agora eu vou fazer o seguinte, é claro que você pode comer do jeito que tá, que já tá ótimo, vai ficar delicioso. Mas a minha mãe, ela fazia o seguinte, ela passava aí num ovo batido, aqui eu tô passando só nas claras porque eu tinha elas dando sopa na geladeira, mas pode ser os ovos inteiros mesmo. E aí depois ela passa na farinha de rosca ou farinha pão, que é como eu tô fazendo aqui, e você pode repetir esse processo duas vezes pra ficar uma casquinha mais crocante. E aí a gente vai fritar em óleo bem quente até ficar bem douradinho e já tá pronto esses ovos recheados maravilhosos. Mas para só um pouquinho que esse vídeo ainda não acabou, porque esse ovinho recheado com o tempo ele ganhou um upgrade, até porque minha mãe fazia muitos ovos recheados e aí acabava sobrando na geladeira e aí ela inventava um pouquinho de moda. Então vou fazer o que? Botar uma roupinha de festa nele pra deixar ele mais chique. E aí a gente vai fazer o seguinte, em uma panela eu vou colocar a manteiga e assim que derreter eu vou adicionar a farinha de trigo, vou cozinhar aí por cerca de um minutinho só pra ficar tudo bem cozido mesmo. E aí eu vou adicionar o leite, a noz moscada, uma pitada de sal, um pouco de queijo parmesão. Aí a gente vai cozinhar em fogo baixo, misturando sempre, até que ele fique bem cremoso, parecendo meio que um creme de leite. Aí em uma travessa eu vou colocar o molho branco, vou colocar aqui um pouquinho de espinafre e vou dar uma misturada. Aí eu vou posicionar aí os ovinhos em cima dessa caminha de delícia que a gente fez, vou cobrir com mais molho branco e aí eu vou polvilhar bastante queijo parmesão por cima. Aí eu vou levar ao forno pré-aquecido a 230 graus só pra dar uma gratinada. Então vai ser cerca aí de uns 10, 15 minutinhos, vai depender do seu forno. E aí sim, agora já tá pronta essa maravilha! Eu espero que vocês tenham gostado dessas receitas maravilhosas e são receitas mais simples mesmo pra gente fazer ali na correria do dia a dia. Eu mesmo sempre faço esse ovinho com legumes pra comer com arrozinho que fica delicioso. E é claro que assim, a estrela desse vídeo pra mim é o ovo recheado, que eu queria ensinar há anos pra vocês, mas eu tava aguardando o momento certo, eu acho que esse momento chegou. E deixa eu dar aqui algumas dicas importantes. A primeira delas é que sim, dá pra você fazer na airfryer, não tem problema. Só dá aquela pinceladinha de azeite assim na farinha pra ficar bem crocante. E você pode guardar aí na sua geladeira de 4 a 5 dias. Mas eu não recomendo congelar nenhuma das receitas, combinado? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações, não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá aquela olhadinha de um só pra sair aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. E agora, gente? Ai, que saudade que eu tava. Ó! Faz em casa, me conta o que achou. Tchau! Tchau! Tchau!